Fala meus amigos, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar seguimento nossas aulas do reino animal falando do filo molusca e aí eu fiz esses moluscos aqui para vocês. Então presta atenção e vamos junto, hein? Primeiramente, pessoal, sobre os moluscos, estou me guiando aqui com as características gerais dos nossos slides. Eram muitas das características gerais e como eu já havia dito para vocês, a gente não tinha como colocar aqui ao quadro. Mas eu peço para vocês que anotem pelo menos o slide que está escrito, características gerais que eu estou aqui vendo na minha frente, né? Na verdade, os moluscos, eles são chamados animais de corpo mole. Eles representam o segundo maior filo da natureza. Eles só perdem para os artrópodes em número de espécies. Na verdade, aqui a gente nem tem muito contato assim com os moluscos, porque eles são mais abundantes nos ecossistemas marinhos e aquáticos. Sendo que na terra firme a gente fica restrito aí ao grupo de caracóis e lesmas, na sua maioria, que só saem para fora quando o ambiente está úmido em geral. Porque esses animais vão ter a pele fina. De maneira que, se tiver um dia quente ou no ambiente seco, eles não vão sair. Eles não vão sair de suas conchas e vão ficar em lugares mais frescos, mais úmidos, para não desidratar, não perder a água do seu corpo. Então, como é um dos filos mais numerosos, ele é dividido em muitas classes, pessoal. Vocês vão ver que nos slides eu dividi em classes maiores e classes menores. As classes maiores são essas três aqui, que estão descritas. De forma geral, são aquelas que representam questões de prova e são mais cobradas para vocês. Eu vou detalhar melhor, mas são as classes bivalvia, gastrópoda e cefalópoda. Ainda existem classes chamadas menores, que são classes de indivíduos pouco conhecidos ou pouco numerosos. São as classes aplacófora, monoplacófora, poliplacófora e escafópoda. Essas classes estão bem detalhadas do nosso material e você pode colocar, organizar no seu caderno a nível de curiosidade. Mas saibam que essas são menos cobradas e por isso a gente chama de classes menores, porque os indivíduos são menos conhecidos e menos cobrados. De forma geral, nós precisamos nos preocupar com esses três aqui. E quais seriam as características gerais dos moluscos? Bom, a gente vai ter que diferenciar esses moluscos de acordo com seu ambiente, seu modo de vida. Porque os moluscos terrestres são muito diferentes dos moluscos aquáticos. E os moluscos aquáticos diferem entre si. Veja só, os terrestres eles podem ter respiração cutânea pela pele ou pulmonar. Basta que ele tenha concha. Se for um caracol e tem concha, ele tem um pequeno pulmão dentro da concha. Se for uma lesma que não tem concha, respira pela pele cutânea. Se for um animal marinho, respira por brânquias. Então você tem diferentes tipos de respiração aqui. Outra coisa é o modo de vida. Os moluscos podem ser detritívoros, se alimentar de detritos, como algumas lesmas e caracóis. Podem ser bívoros, mastigadores de plantas, se alimentando ali de verduras e tudo mais. Podem ser filtradores, como são as ostras, os mexilhões. E podem ainda ser predadores, como são as lulas e os polvos que estão aqui atrás. Então aqui a gente tem uma diversidade muito grande. De forma geral, parece que a gente está falando de filos separados. Isso porque a classe cefalópoda, que é a classe dos polvos e das lulas, ela é muito mais inteligente, muito mais cheia de características e novidades do que a classe gastrópoda dos caracóis, lesmas e caramujos. E muito mais diferente ainda da classe mais antiga, bivalvea, das ostras e mexilhões. Então já detalhando para vocês aqui um pouquinho, bivalvea significa duas valvas, ou seja, dois escudos, duas conchas. Quem tem duas conchas são as ostras, mexilhões, vieiras, mariscos, são os principais exemplos bivalves. Indivíduos filtradores, que filtram a água para encontrar partículas. Essas partículas alimentares vão ficar nas suas brânquias e aí elas se alimentam. Gastrópoda significa pés na barriga. De forma geral, esse animal aqui é um moluxo gastrópode porque ele arrasta a barriga dele no chão como se fosse um pé. Então no grupo dos gastrópodes nós temos caracol, caramujo e lesma, sendo que pode ter caracol, caramujo e lesma do mar ou caracol, caramujo e lesma da terra. E cefalópoda significa pés na cabeça, de forma que os polvos têm oito tentáculos, que são os pés conectados à cabeça. Então eles são octópodes. E as lulas têm dez tentáculos conectados à cabeça, então são decapodes. Já adianto aqui que nos meus desenhos eu não coloquei o número total, porque senão o desenho vai ficar muito mais complexo do que esse. Você teria que colocar oito braços menores aqui na lula e os dois maiores, então totalizando dez. E aqui nos polvos a gente tinha que colocar oito tentáculos maiores, musculares. Mas voltando aí nas características gerais dos moluscos, vem uma novidade evolutiva. Os moluscos são os primeiros animais celomados que vocês estão vendo. Veja só, o celoma, que é aquela cavidade interna totalmente revestida por tecido mesodermático, ou seja, por mesoderma, é uma característica que ainda não tinha parecido. Na verdade, o grupo anterior era um pseudo-celomado. Os plateumintos eram acelomados. O primeiro triblástico é o plateuminto, não tem celoma. O segundo triblástico foi o nematoda, que a gente viu o verme cilíndrico semana passada. E o verme cilíndrico é pseudo-celomado. Ele tem uma cavidade interna. Parte do celoma é formado pelo endoderma, parte do celoma é formado de mesoderma. Mas a definição do celoma quer dizer que ele tem que ser totalmente feito por mesoderma. E aí o primeiro animal completamente celomado são os moluscos, tá bom? Continuando aqui, pessoal, o sistema digestório desses animais pode ter algumas especializações. Por exemplo, no caso dos gastrópodes, que são animais herbívoros e detritívoros, eles vão ter uma língua raspadora na boca chamada de rádula. Eles não têm mandíbulas ou dentes, mas vão passando essa língua que vai rasgando em pequenos pedaços as folhas, o musgo, o líquen e vai se alimentando. Então essa rádula é uma característica exclusiva, específica dos gastrópodes. E os cefalópodes têm um bico, é um bico forte, como se fosse um bico de uma ave, um bico córneo, que ela rasga nacos de alimento. Então depois que esse predador pega ali com os tentáculos o alimento, ele vai rasgando nacos e vai se alimentando, né? Então, ao passo que existe a especialização do sistema digestório no bico, para os cefalópodes e rádula para os gastrópodes, os bivalves, eles são filtradores, como você sabe, são até indicadores de qualidade da água. Se você consome ostra, mexilhão, principalmente na praia, tome cuidado, porque se aquele for um ambiente poluído por metal pesado ou alguma toxina no mar, com certeza aquele animal terá isso dentro do seu corpo, já que ele fica constantemente filtrando as águas do mar, né? Agora, conforme vêm as partículas, ele filtra pelas brânquias e se alimenta delas. Então, como se fosse uma rede, ele filtra para ver se vem algum alimento, que provavelmente vai ser um elemento do plâncton, fitoplâncton ou zooplâncton, né? E ali no seu intestino, ela vai ter um chamado estilete cristalino, que vai triturar esses microalimentos para ela se alimentar, né? Falando já um pouquinho mais ali das ostras, existe aí um interesse muito grande atrás desse animal, não só pela alimentação, já que são frutos do mar bem caros, ostras, vieiras, berbigões, né? São animais consumidos pelo homem e caros. Existe um outro interesse por trás, que é o interesse das pérolas. A pérola, vocês podem ver no nosso slide, ela é formada por um fragmento, né? Um cascalho, uma pedrinha, alguma coisa que a ostra subou naquela filtração da água e aquilo ficou preso, armazenado, machucando o corpo dela aqui no meio. Isso porque, na verdade, eu coloquei ali aquela ostra meio aberta, mas ela fica entreaberta, muito fechadinha, tentando fazer com que nenhum elemento grande possa entrar, porque se for muito grande, ela não vai ter essa capacidade de cuspir. Então, como esse animal acaba aspirando algum sedimento muitas vezes, ela não tem outra escolha, ela não tem outra alternativa. Ela acaba tendo que revestir esse material, esse elemento estranho, com várias e várias camadas de nácar. Nácar é uma substância produzida pelas ostras, produzida por um tecido chamado madrepérola. Se você for ver, a concha de uma ostra por fora, ela é toda áspera, mas por dentro ela lisinha e brilhosa. Isso porque esse animal tem o corpo mole, ele fica ali em contato com a concha o tempo inteiro, ele não quer ter contato com nenhuma aspereza que possa machucá-lo. Então, ele reveste a parte interna da concha com o nácar, essa substância brilhosa, né? Então, as ostras perolíferas, elas, quando são agredidas por algum sedimento, algum cascalho que vem na sua filtração, elas acabam revestindo esse sedimento várias e várias vezes ao longo de sua vida, formando, então, as pérolas, que vão ter um valor devido à sua esfericidade, ou seja, o quão redonda ela é, e devido ao tamanho, é claro, e à cor que ela tem. Tem cores de pérolas que são menos valiosas, outras de tamanho menor também são menos valiosas. Agora, a pérola natural, ela tem um valor econômico atrelado muito grande, tá bom? Fica, então, já uma das características dos bivalves, a formação das pérolas e o seu interesse econômico na alimentação humana. E, continuando aqui, pessoal, olha só, a maior parte desses indivíduos, né, são hermafroditas, então, caracóis, caramujos e lesmas, são monóicos onde tem os dois sexos, são hermafroditas, mas precisam realizar reprodução cruzada. Eles não se autofecundam, não, eles se unem e os dois trocam esperma de maneira a fecundar seus ovos, para pôr em seus ovos de onde vão sair caracóis, caramujos e lesmas prontos, sem estágio larval, num desenvolvimento direto, tá bom? Já as ostras e mexilhões, elas têm fecundação externa, porque eles liberam seus gametas na água e ali você vai ter a formação de um estágio larval, aonde vai migrar para o substrato oceânico, para depois essa larva virar de novo uma ostra, né? Agora, lulas e polvos são indivíduos mais complexos, então, aqui, sem macho e fêmea, eles são dióicos, de sexos separados, e cada um deles, os machos, tem um tentáculo com um ducto espermático que ele copula com a fêmea. Então, na verdade, tanto o polvo macho quanto a lula macho, elas vão ter um tentáculo com um ducto espermático que ele vai, com certeza, introduzir na cloaca da fêmea, né, para depositar o esperma, fazendo, então, uma fecundação interna, de onde essa fêmea vai colocar os ovos numa bolsa, numa gruta, num lugar bem protegido, vai constantemente limpar, movimentar e oxigenar esses ovos, né, até que vai chegar um dia que vão sair desses ovos, desses indivíduos. É normal até que a fêmea morra durante o cuidado, né, e a criação desses ovos ali, porque ela passa dias sem se alimentar, ela não sai, ela tem cuidado parental daqueles ovos, e quando esses animais saem dos ovos, é comum que a fêmea já esteja nos últimos momentos da sua vida, tá bom? Então é isso. Continuando aqui com mais alguns tópicos importantes, pessoal, a gente tem alguns problemas que são chamados de problemas ambientais envolvendo os moluscos, né. Alguns moluscos funcionam como vetores de doença. Vocês viram em aulas passadas que o caramujo planorbídeo, bionfalária, ele é capaz de ser transmissor da esquistossomose, por exemplo. Então ele é um vetor, ele é um dos hospedeiros da esquistossomose, o outro hospedeiro é o homem. Mas além disso, a gente tem alguns bivalves, como por exemplo o mexilhão dourado, né, que é um bicho da fauna asiática, que veio através da água de navios, né, os navios mercantes, quando eles vão no mundo de um lugar para o outro, eles nunca vão vazios, mas eles vão cheios de água, e os navios brasileiros que levaram mercadorias para a Ásia, muitas vezes se enchendo de água lá, trouxeram essa espécie para o Brasil. E aqui no Brasil a gente tem grandes problemas com esse mexilhão dourado. Por quê? Porque ele não tem predadores naturais aqui. Então ele faz vastas colônias, grandes colônias de mexilhão, e assim, nas represas, nas turbinas de hidrelétrica, ele faz grandes, ele se multiplica rapidamente, né, e ali ele atrapalha toda a engrenagem, a engenharia, daquelas comportas e turbinas e hélices que vão se mexer. Então você tem mesmo até mergulhadores profissionais contratados para ficar limpando, retirando essa espécie, que não é natural do Brasil, dessas estruturas, né? Além dessa, eu queria também falar aqui sobre um outro problema que sempre aparece em questão de prova, que é o caramujo africano. O caramujo africano é desse tamanho, ele é chamado achatina fulica. Desse tamanho eu estou exagerando não. O pessoal que frequenta ali Rio das Ostras, né, região dos lagos, Cabo Frio, mas ele hoje já está até lá em cima, até no Nordeste brasileiro, mas é que quando começou, ele começou ali, Angra dos Reis, região até ali embaixo, né, ele veio trazido ao Brasil como uma introdução para a alimentação. pessoas que queriam cultivá-lo como carne, né, assim, você sabe que o escargot é utilizado na alimentação humana, é um caracol, né? Então, há possibilidade desse caramujo africano ser alimento também, mas na verdade ele não foi à frente, e as pessoas abandonaram esse cultivo desse caramujo africano, que também não tem predador natural no Brasil. Então, nenhuma ave nem nada consome esse animal que se prolifera muito, né, grandemente, aí acaba com as plantações, acaba com a vegetação nativa brasileira, e quando morre deixa muitas conchas grandes, e as pessoas nessas localidades, elas mesmo atacam esses animais com borrifadas de água com sal, enfim, exterminam quebrando a concha, porque qualquer marteladinha que você der na concha, você vai quebrar a concha, o animal vai morrer agonizando, né? Agora, aí a gente tem um grande problema, que uma outra praga é esse caramujo africano, tá bom? No Brasil, certo? E falando um pouquinho a nível de curiosidade dos cefalópolis, a gente tem aí a classe mais inteligente, provavelmente é o invertebrado mais inteligente, ele tem um cérebro relativamente grande para o invertebrado, a cabeça dos polvos e das lulas já é grande, né? E são animais que enxergam muito em água profunda, são animais que se camuflam, inclusive são bioluminescentes, mudam a textura, a forma e a cor da pele para se camuflar, né? Conseguem produzir algumas táticas de fuga quando são colocados em aquários, conseguem escapar de situações adversas, conseguem em alguns experimentos abrir frascos hermeticamente fechados para capturar uma presa que eles queiram, né? São animais muito engenhosos, e aqui a gente também tem um animal que provavelmente é dos maiores invertebrados do planeta, né? A gente tem a lula gigante, que é o gênero Arcteutis, a lula gigante é um animal muito conhecido, né? É de água profunda, mas vira e mexe uma ou outra, encalha nas praias ou mesmo é encontrada através das redes dos barcos pescadores, né? E a gente tem indícios de que a lula colossal também esteja viva, né? A lula colossal, o animal mitológico que deu origem ao mito, né? Do Kraken, aquele grande molusco oceânico que destruía as embarcações, né? A lula colossal, a gente não tem indício de que seja uma espécie extinta. Isso porque a gente sabe muito pouco do abismo oceânico. Uma coisa é a gente falar de zona fótica, aquela zona iluminada no oceano. Outra coisa é a gente falar de 10 mil, 20 mil metros abaixo, né? Do nível do mar, abismo oceânico mesmo, onde o homem não sabe nada, não conhece nada. Tudo que ele sabe, ele sabe através de sondas oceânicas ou às vezes micro-submarinos e que não dão a real ideia. Mas muitos pesquisadores que monitoram a vida das baleias trouxeram de novo esse estudo da lula colossal. Isso por quê? Porque a cachalote é um exemplo de baleia que vai para a água profunda e para a água superficial. E é um predador de lula. Qualquer lula, seja gigante ou pequena, a cachalote se alimenta. E esses pesquisadores verificaram várias vezes vários rasgos no flanco e na cabeça das cachalotes devido a brigas que elas fizeram, que elas realizaram com animais grandes que na sua grande maioria são lulas gigantes, mas alguns mais profundos e maiores sugerem que não seja a lula gigante, mas seja a lula colossal. Isso porque tem muita gente pesquisando baleia, monitorando ciclos e o movimento das baleias através do mundo. E como elas são frequentemente observadas, você consegue ver aí alguns vestígios das lulas que vivem no abismo oceânico. Também sons já foram captados. E a gente não tem outra ideia, não temos outra imagem, coisa assim do tipo, porque elas não saem de lá, não tem como subir. A pressão é muito grande e acabam se alimentando daquilo que desce, que morre, que vai descendo para as profundezas. E a gente tem que verificar isso mais a fundo. Mas, além de tudo, a gente tem aqui um animal muito rico em características. As lulas e os polvos apresentam também uma bolsa de nanquim, que é uma tinta preta que ela joga na cara do predador assim que está se sentindo ameaçada para meio que dar uma bola de fumaça e sair dali nadando, naquele movimento de tentáculos para fugir desse predador. Tá certo? Então, seria uma outra característica importante aí desses animais tão conhecidos. É bom a gente ressaltar que nesse grupo dos cefalópodes, além das lulas e dos polvos, existem as sépias, que é um tipo de lula também, mas anda sempre com os braços, os tentáculos arqueados. E existe o náutilo, que é uma lula que tem uma concha. Tem a imagem para vocês nos slides do náutilo. Tá certo? É bom a gente enfatizar também que a lula tem uma concha, mas é uma concha interna. Ela tem uma concha interna chamada de pena, que fica aqui dando essa forma para o corpo dela, por dentro. Enquanto isso, o polvo tem uma concha rudimentar, que fica bem internalizada na região da cabeça. Muito rudimentar, praticamente inexistente. De forma geral, o único grupo aqui que tem um indivíduo que não tem vestígio, não tem concha nenhuma, é o gastrópoda, onde a gente tem a presença da lesma. E a lesma, ela perdeu a concha na história evolutiva dela, tá? É bom a gente enfatizar que dentro da concha do caracol existem os órgãos dele. Então, no caso da lesma, esses órgãos tiveram que migrar para dentro do corpo do animal, no caso. E uma outra curiosidade, essa espiral representa aqui no centro o tamanho do animal que ele tinha quando ele nasceu, já que é um animal sem fase larval, nasceu desse tamanzinho. E ao longo dos anos, o tecido do manto foi produzindo sua concha e aumentando sua concha em espiral, de maneira que ele vai ter aí esse tamanho na vida adulta. que a gente tem conchas relativamente grandes nos oceanos, de moluscos muito grandes, tá bom? De gastrópodes muito grandes. Bom, pessoal, foi essa a nossa aula aí de moluscos, tá? No nosso bate-papo semanal eu tive algumas maiores dúvidas. Observem o nosso arquivo, observem a nossa aula completa aqui nos slides. No final dos slides eu tenho algumas curiosidades sobre os moluscos para vocês, tá? E façam as anotações de vocês, isso é o principal. Fazendo a anotação você fixa algumas informações dessas que eu coloquei hoje para vocês, tá? Ó, um grande abraço, fiquem bem aí, tá? E tchau, tchau!